Olá pessoal, muito boa tarde pra vocês em casa, tá tudo certo por aí? Olha, eu espero que sim, o Hoje Sábado está na estrada mais uma vez, olha só. Estamos a caminho da cidade de Rubiácea, olha só, Rubiácea é uma cidade pequena, é uma cidade muito acolhedora, mas Rubiácea vai viver hoje um dia histórico, hoje é dia de talk show de rua em Rubiácea. Rubiácea é uma cidade da região que se desenvolveu depois da chegada dos trilhos da estrada de ferro noroeste do Brasil, mas foi na cafeicultura que Rubiácea começou sua expansão econômica. Há duas décadas, a cidade se rendeu a cana-de-açúcar e muitos dos seus 3 mil moradores trabalham em usinas da região. Chegamos aqui em Rubiácea, olha aqui, essa aqui é a placa que delimita o perímetro urbano da cidade, daqui pra cá começa efetivamente Rubiácea. Então, gente, é hora de conhecer melhor os moradores que são nossos telespectadores e que vão ter coragem de sentar nesse banco aqui pra bater um papo comigo no talk show de rua. Mas ainda não é hora de ficar aqui sentado, não, é hora de pegar o nosso banquinho e sair de mansinho para Rubiácea. E vamos conhecer agora os participantes do talk show de rua em Rubiácea. A Lia, cantora, o Léo Paiva, cantor, o Eliseu Longo, motorista, Elaine Venâncio, dona de casa, o Bruno Mariano, secretário municipal, a Sônia Novaes, aposentada, Fabrício Caetano, publicitário e o Amaury Zanforlim, repórter fotográfico. Você começou a cantar depois que você conheceu seu marido? Isso, que eu não cantava. E aí eu acho que ele queria juntar um pouquinho a renda, você colocasse a menina pra cantar. Eu falei, então vamos embora. Aí não dividiu o cachê, né, que era tudo por um só, né. Em vez de ele contratar outra pessoa, né, falou assim, vou pegar ela mesmo que o cachê vai tudo pra casa. Você é daquela que passou a vida inteira em São Paulo e agora tá em Rubiácea. Isso, vida inteira. Nasci e me criei lá. Em São Paulo. E meus filhos também, tudo lá. Tudo lá. Em São Paulo. Aí de repente eu vou pra Rubiácea e quero fugir dessa bagunça que é São Paulo. Aí nós procuramos um lugar mais tranquilo e achamos? Biácea. Agora apareceu o seu nome aqui, Eliseu Aparecido Longo, Mas por que que você também é conhecido como Adriano, que não tem nada a ver com Eliseu? É, aquele problema que eu te falei. Adriano vem da dupla sertaneja, né. Então não tinha como falar assim, Romário, Viola e Eliseu. Ficou meio assim. Então eu penso assim, Romário, Viola e Adriano. Já pegou, né. Você é uma pessoa boa de datas? Ah, sou péssimo. Tanto que na minha aliança tem duas datas, né. A do casamento e do dia que eu conheci ela, pra não esquecer nunca. É mesmo? Verdade. Qual que é o dia que você conheceu ela? Então, eu tenho que olhar, porque eu sou fraco de mim. Tá aí, peraí. Conheceu ela que dia. É um gatinho, ó. Tá na aliança, gente. 3 do 6, foi agora recente, que a gente casou de verdade. Assinamos recente agora. E dia 30, 30 do 1 de 2008. Tá vendo? Tô colando aqui, mas é verdade. Gente, deixa eu ver. Olha, a cola tá na aliança. Tá, você já viu isso? É um novo jeito de colar. Você é casado, solteiro, enrolado? Enrolado. Enrolado? Enrolado. E o que que tá faltando pra desenrolar esse rolo? É... Tá faltando a minha parte e eu tá mais presente. Eu sou separada. Puxa vida, separou. Mas a gente mora junto. Não, você separou do seu marido, mas vocês... Mas eu moro na mesma casa. Quer dizer, vocês convivem bem. E amigos. Eu sou divorciado. Divorciado? Sim, sim. Divorciei o ano passado. Você é tão jovem, já foi divorciado? É, não tô tão jovem assim, mas... Mas é que não dê certo. Um relacionamento aí de 10 anos, 4 anos de casado... Ele pode recomeçar a vida dele com outra e você pode começar com... A hora que assumir o compromisso, cada um pro seu lado. Ah... Primeiro da casa. Regras. Tem regras. Regras já estão estabelecidas. Sim. Quem você acha que vai primeiro sair de casa? Você ou ele? Nenhum dos dois. Quando você tava dirigindo, você ficava cantarolando lá? Sim. O que você cantava? Eu gosto muito da música sertaneja Raiz. Inclusive, sou muito fã do Zé Rico. Pra mim, não morreu. Olha, Bruno, eu tô te conhecendo agora, mas você tem cara daquele rapaz que gosta de um churrasco de final de semana. Opa, você acertou. É. Opa. Ele tá na cara aí. Além de churrasco, ele já brilhou. Adoro. Quando o Zé Rico faleceu, você ficou triste. E tô triste até hoje. Puxa vida. Até hoje. Pra mim, ele não morreu. Pra mim, ele é um ídolo. Pra mim. Gosto muito. Pros fãs, o Zé Rico continua vivo. Continua vivo. Pra mim, fico. E você não parece em nada como a Maurício. Sou gordinho, sou feio, né? Você parece mais ou você me lembra mais do Sidney Magal. Sidney Magal, por causa do cabelo, né? Sandra Rosa Madalena. Puxa, eu nunca subi numa mula. É difícil. É mais devagar, né? A mula vai devagar. Por isso que às vezes a gente chama alguém de mula. Ah, sua mula. Porque a pessoa é devagar. Isso, é verdade. Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Você gosta também de Rick Renner. Exatamente. Mas Rick Renner não tem mais. Não tem mais, ficou Rick. Agora o Rick juntou com o Giovanni, eu acho que era do Jean e Giovanni, não é? Isso, juntou com o Giovanni. Quando a pessoa contratou, falou assim, olha, vem aqui cantar na minha cidade. É no Acre. Você acreditou? Pior que a gente pesquisou, tudo mais. Uma que ele falou assim, não, vocês estão estourados aqui no Acre, não sei o que lá, ficamos entre vocês. Fernando e Sorocaba. Falei, opa, peraí. E fomos pra lá. Foi maravilhoso. Nossa, fomos bem recepcionados. Conviver todo dia com a mesma pessoa, não precisa nem ser marido e mulher, é complicado. A gente tem um exemplo aí, Chimbinha e Joelma. É verdade, é verdade. Hoje, um tá na região norte, outro tá na região sul, porque se encontrar dá choque. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros, ao cair à tarde no velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Lá de cima do palco, assim, quando você tá tocando no forró, o pessoal costuma namorar lá embaixo. É assim. Quando a gente faz sua parte, a gente vê e faz de conta que não vê, né? Você já viu alguma coisa errada acontecendo? Tipo aquele homem, ele é casado ali, ó. A gente vê, mas não... Não fala, né? Faz de conta que não viu. Não viu nada. É uma confusão, não é? Pra gente que mora no interior, a parte boa de São Paulo é que, assim, você tá com vontade de comer num restaurante turco às três e meia da manhã. Tem cinquenta pra você escolher, tá tudo aberto. Tudo aberto. Lá é, 24 horas. Quando você tá em cima do palco, cantando pras pessoas, o que você sente? Ah, eu sinto uma satisfação e eu sinto pela primeira vez, assim, o orgulho de mim mesmo.